Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui na rua Duque de Caxias, onde que existe aqui a Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara do Oeste, onde por fim, infelizmente, no dia de ontem, assim falando, o fato ocorreu de que o senhor, que foi suspeita de estupro, foi atendido no PS, Edson Mano, e acabou falecendo no dia de ontem. Não sabe realmente do que pôde ter acontecido, mas a hipótese é que a polícia já está investigando esse caso, está trabalhando, está apurando, correndo, e vamos deixar também a polícia trabalhar. A polícia civil, né, aí que é importante nisso daí, né. Então segue aqui o fato aqui, pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, e mais detalhe você vai poder acompanhar conosco lá, no portal SB Notícias, né. O fato do falecimento deste senhor de 71 anos. Pode ter ocorrido aí, né, problemas de saúde também, a ser diagnosticado, outros casos, né. Mas isso cabe a polícia se verificar realmente, e vamos deixá-los trabalhar, já neste caso. Segue aqui então o relato, né, que foi feito o atendimento no dia de ontem, aqui na Delegacia da Mulher, né. E mais detalhe você vai poder ver mais pra frente. E vamos deixar, né, que a polícia trabalhe, sem a gente atrapalhar as investigações, né. Já que a polícia tem um setor de inteligência, tem um conhecimento exato dos fatos, né. E vamos acompanhá-los. Mais detalhe você vai poder ver mais pra frente, no portal SB Notícias e Rádio Brasil.